Olá, boa tarde família, boa tarde crianças, sou a professora Ivani e a minha sugestão para hoje é a brincadeira de luz e sombra, onde vocês possam utilizar os materiais que vocês têm disponíveis em casa. Vocês podem utilizar miniaturas de animais, aqui eu tenho uma corujinha, vocês podem utilizar brinquedos, também diferentes objetos, como esse chaveiro que eu tenho aqui, bonecas, imagens de animais que vocês podem confeccionar com cartolina ou mesmo papelão, revistas. Vocês vão utilizar também uma lanterna ou pode ser a lanterna do próprio celular de vocês, tá ok? Essa brincadeira tem o objetivo de participar, observar e perceber as transformações do objeto ou mesmo o próprio corpo